Com quanta antecedência você precisa estudar? Tem muita gente que começa a estudar para concurso público e já fica imaginando quanto tempo vai demorar até a aprovação. E aí, talvez você fique pensando, ah, beleza, eu tenho que estudar com antecedência. Quanto mais antecedência eu estudar, melhor, porque eu consigo estudar mais, eu consigo realmente dominar aquele assunto. Mas quanto tempo eu preciso estudar? Quantos meses ou quantos anos eu preciso estudar? Qual a antecedência ideal para que eu comece a estudar? Na verdade, se você pensar por esse ângulo, por esse aspecto, o melhor momento é hoje. Porque se você não estudou, se não começou a estudar há um ano ou há seis meses, não adianta, você não vai voltar ao tempo. Então você precisa começar a estudar hoje. E aí você pode pensar, ah, mas meu concurso é daqui a dois meses. Não importa, dê o melhor que você puder com o tempo que você tem. Faça o melhor que você puder. Dois meses bem estudados é capaz, você consegue sim passar no concurso público. Dependendo do concurso, claro. Então, se você ficar só olhando para o que não fez, você vai acabar só adiando mais essa decisão de estudar. Então, eu recomendo que você comece o quanto antes. Se você já está estudando, continue estudando. Porque, claro, tem gente que começa a estudar para concurso público com dois, três meses passando concurso. É mais difícil? É, mas acontece. Existem muitos casos de pessoas que estudaram pouco tempo e já passaram. Como também tem pessoas que estão estudando há mais de anos e não conseguiu. Então, o que você tem que fazer? Você não sabe quando é que você vai passar. Você estipula as suas metas, você projeta o seu futuro, você realmente cria uma expectativa em cima daquele concurso. Mas só quem sabe é Deus. Se o dia que você vai passar, o dia que você vai conseguir realmente ser aprovado. Então, o que você tem que fazer é o que depende de você. Estudar o máximo que puder, fazer o melhor que puder com o tempo que você tem. Se você só tem dois meses para o concurso, faça os melhores dois meses da sua vida. Estude com o mais dedicação possível. Se tem um ano para o seu concurso, não relaxe. Porque, às vezes, a pessoa tem muito tempo e acha que dá para estudar tranquilo. Não precisa estudar tanto. Ah, vou estudar de leve, vou estudar um pouquinho. Enquanto, na verdade, você precisa estudar com dedicação e de forma intensa. Como se a prova fosse até aqui a um mês. Então, se você tem muito tempo, coloca metas bem definidas para você estudar. Um prazo bem certo. Na verdade, reduza o prazo que você tem, independentemente do concurso. Para que você consiga ter seriedade com o seu concurso. Se você vai fazer um concurso que já está bem próximo, aí você tem que correr contra o tempo. Dê prioridade aos assuntos que você sabe menos. E os assuntos que valem mais pontos, que são justamente esses assuntos que geralmente reprovam o concurseiro. Porque os assuntos que valem mais pontos, é lógica, né? Se valem três pontos, um tipo de questão, você tem que estudar bem naqueles assuntos. Se aquele outro vale um ponto, você tem que estudar da mesma forma. Mas não precisa tanta dedicação quanto nos conhecimentos específicos. E os assuntos que você menos sabe é justamente aquilo... Se você não sabe, você vai errar. Então, você precisa ter o conhecimento básico daquilo ali. Pra quando chegar na hora da prova, ter uma noção e não errar aqueles assuntos que já são o seu calcanhar daquilo, né? Então, é basicamente isso. Não existe um tempo mínimo, não existe um prazo mínimo, um prazo de antecedência ideal. Na verdade, o quanto antes você começar, melhor. Se você começar hoje ou se você já começou, mantém um ritmo forte de estudos. Porque a tendência é que quanto mais tempo se passa e quanto mais tempo você estuda realmente de forma comprometida, mais perto sua aprovação chega. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Assine o canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até amanhã.